Ele era abusivo, tóxico, em algum momento? Era muito ciumento, Renan. Ele demonstrava muitos ciúmes mesmo. Era a única coisa, assim, que ele tinha entre eu e ele, essa questão. Mas ciúme normal ou aquele ciúme doentio de... Era ciúme de, tipo, não ficar colado com outro cara, essas coisas, entendeu? Precisamente festa. Festa, ele tinha que pegar as menininhas. Era uma outra coisa. Sim, ele pegava. Ah, sim. Uma outra coisa que é super importante. Sim. Comigo ali, eu tinha que... Engolir isso. Ver ele pegando a menininha. Ver ele colocando a menina dentro do carro oficial. Levando pra casa, entendeu? Aí era onde eu tinha ali um quarto de visita. Que quando essas meninas iam, eu tava ali, entendeu? Naquele quarto ali de hóspede, entendeu? Então, assim, eu tinha que suportar essas coisas dele. Até mesmo por conta da... Enfim, por conta de muita coisa, né? Dele não poder se assumir. Enfim, não sei o que é que ele... Então, ele é bi. Ele transava com as meninas? Ele tinha tesão nas meninas? Em efeito de Tadalafila, acho que aí... Tomava remédio pra... Todo mundo, né? Em efeito de Tadalafila. Sem remédio, não... Sem remédio, eu não sei. Sei que eu sempre... Acho que eu peguei... Nossa, peguei muitas vezes pra ele. Fora que ele ia e pegava também, né? Sim. Foi até uma... Acho que foi um print divulgado entre eu e ele. Esse daí foi eu que entreguei. Do Tadalafila que ele pede pra passar na farmácia. Sim. Esse daí foi divulgado também. Vocês usavam muito? Eu não. Ele usava pra pegar as meninas dele. Então, talvez é porque eu não tinha vontade, né? É um estimulante sexual. Ah, entendi, cara. Tchau, tchau.